Olha só gente, muito obrigado pela sua audiência, você que não perde nenhum Fala Carlão. A gente continua, como você sabe, sempre, sempre na prateleira de cima do agronegócio brasileiro. E hoje aqui do meu lado, esse moço, esse jovem aqui, ele recebeu todo mundo que tá nesse Fala Carlão dessa semana lá na indústria dele pra mostrar a delta cerâmica pra todos nós aqui. Fizemos um tour por lá e vocês vão ver ao longo do vídeo aí, vocês vão ver imagens desse tema. Eu tô falando aqui do Luiz Antônio Ortigosa, da delta, ele que é o anfitrião nosso. Obrigado pela sua presença aqui, obrigado pelo convite de conhecer a sua indústria, viu? É um prazer, obrigado a você, Carlão. Escuta, como é que... Eu gosto sempre de boas histórias, viu, Luiz? Eu chegando ali, a hora que eu cheguei ali na frente, eu vi aquilo gigantesco. Queria que você começasse falando um pouquinho desse investimento grande que vocês fizeram lá e eu imagino que isso também encaixa muito bem uma história, porque ninguém nasce daquele tamanho, né? É, Carlão, lá a cerâmica delta, ela veio de Barra Bonita, né, com o meu pai. Meu pai fundou a cerâmica que lá em Barra Bonita nós tínhamos a cerâmica delta, cerâmica Barra do DGT e cerâmica Dura Grês. Então, em 2002, a cerâmica veio aqui para Rio Claro e é onde foi construída essa nossa nova fábrica, onde você conheceu hoje. E, sim, a gente não nascemos do tamanho que somos hoje, né? Então, nascemos ali com dois fornos, depois mais dois, né? E fomos aumentando a área industrial, o barracão e hoje nós chegamos a 11 fornos. E, como você viu do outro lado da estrada, estamos em obra com uma nova fábrica, né? Onde já temos ali sendo montados, em fase final de montagem, mais duas linhas de produção. Ou seja, é gente que acredita no Brasil, gente. O Brasil dá certo por causa de gente como o Luiz, o pai dele que acreditaram. Seu pai, ele... a história do seu pai é uma história de quem falou assim, eu vou começar fazendo isso, ou ele já... Como é que... você sabe como é que é a história dele? Como é que ele começou essa... a cerâmica? Foi uma opção dele? Olha, meus avós vieram da Espanha. E meu avô é de 1890, né? Nascido nessa época. Vieram da Espanha. E, então, meu pai nasceu no sítio. E sempre muito pobres, né? E, por fim, meu avô se mudou pra cidade, em Barra Bonita. E ali, os irmãos, ali meu pai é o oitavo filho, né? Então, o pessoal queria que ele fosse à faculdade, ele foi fazer engenharia. E aí, isso acabou nascendo, né? A cerâmica da engenharia, das obras, né? Então, o engenheiro vai trabalhar com... engenheiro civil, vai trabalhar com obras. Então, a cerâmica nasceu daí, lá em Barra Bonita. E aí, só em 2002 é que viemos aqui pra Rio Claro, né? Com essa nova planta. Agora, você tem... Jovem, tem 38 anos, você tava conversando, a gente tava falando aqui no bastidor. E você também é engenheiro de produção, né? Como é que... me conta essa sua história, como é que você... Você já foi estudar pensando na cerâmica? Com certeza, né? Desde que nasci, vivi dentro da cerâmica, acompanhando meu pai. Então, a engenharia, acho que já foi uma... Uma opção natural, que nunca tive dúvida aí, né? Pela vida, e... Você sabe que eu sempre falo o seguinte, toda vez que a gente tem... Não tem dúvida em relação àquilo que a gente gosta de fazer, Aquilo que a gente ama fazer, a gente é mais feliz, né? Porque a gente tem mais tempo fazendo aquilo que gosta. Exatamente. Fazer o que gosta, né? É importante pra você... Você ter uma vida mais feliz, né? Sim. Então, eu nunca tive dúvida de que esse era o meu meio, né? A engenharia, então... Hoje, sou engenheiro, trabalhando na fábrica, tem tudo a ver uma coisa com a outra. Escuta, e falando um pouquinho da fábrica, é uma estrutura bastante robusta, bastante grande. E como é que é essa indústria hoje? Se comparada com outros países, por exemplo, a indústria tá, vamos dizer, up to date aí com o que tem de melhor em tecnologia? Sim. O Brasil tem... é o terceiro maior produtor mundial de cerâmica. Então, no Brasil, a gente vai encontrar muitas fábricas que não deixam nada a desejar pra o que você pode ver na China, na Itália, na Espanha, até na Turquia, né? São grandes, importantes fabricantes de cerâmica, né? A China, primeiro lugar, a Índia, segundo lugar e o Brasil, terceiro. Então, e a Delta, eu classifico aí como uma indústria bastante atualizada, né? Então, o que você vê de tecnologia de ponta na nossa fábrica, são as mesmas coisas que você poderá ver se você visitar a Europa e outros lugares de referência. Maravilha. E esse acordo, essa assinatura que aconteceu hoje aqui, ou seja, entre a indústria de cerâmica e o mundo do sucro alcooleiro, como é que você enxerga? É um bom pontapé aí pro futuro mais sustentável, enfim, um futuro um pouco mais limpo? É, o gás natural, ele é o principal combustível da cerâmica. Ele é o principal custo e o principal energético. Ele fica até mais importante mesmo do que a energia elétrica na cerâmica. Então, hoje, o gás, nós temos aí na nossa região aqui, Santa Getrudes, Rio Claro, é uma área de concessão da Congás, né? Então, o gás natural é a única opção, seria a Congás. Então, falando de biometano, seria uma opção, né, pro mercado que pode ser desenvolvida, né? Então, um novo gás, um novo energético que pode aí complementar as opções que uma indústria pode ter com o gás. Maravilha. Escuta, se eu vier daqui uns 10 anos conversar com você de novo, como é que você espera, como é que você acha que vai estar essa indústria? Do ponto de vista, em todos os sentidos, assim, do ponto de vista geral, ela vai estar mais moderna, mais tecnológica, vai ter mais gente trabalhando lá, vai ter menos gente trabalhando, enfim, como é que você imagina que será o nosso futuro? Olha, hoje, a gente já vê uma transformação do setor para produtos de mais alto valor agregado. Então, eu acho que esse caminho é inevitável. A gente vem vendo todos os fabricantes caminhando no sentido de fazer peças maiores, peças com mais qualidade, né? Migrando aí uma parte da produção, crescendo no sentido de fabricar porcelanato, são produtos de maior qualidade, mais valor agregado. E, com certeza, a vinda de novas tecnologias, né? Fabricando grandes placas. Então, certamente daqui 10 anos nós vamos ver placas mais ecológicas, menos pesadas, um produto de maior qualidade, peças maiores. Então, com certeza, aqui é a região que você vai ver um desenvolvimento tecnológico muito forte como um todo. Maravilha. Obrigado pela sua presença aqui no Fala Carlão, viu? Eu desejo o maior sucesso do mundo para você. Obrigado, obrigado. É isso aí, gente. Luiz Antônio Ortigosa, da Delta Cerâmica, falou aqui para fechar com chave de ouro esse nosso encontro aqui na festa, que juntou dois grandes e importantes setores do Brasil, o setor de cerâmica e o setor sucroalcoleiro. Um forte abraço. Esse Fala Carlão vai ficando por aqui.